Fala combatente, olha só, eu vim aqui pra te ajudar pra que você não seja reprovado no teu TAF. Cara, você tá estudando aí há muito tempo, com os melhores materiais, se dedicando, aí você vai ser reprovado no teu TAF? Para com isso que eu vou te ajudar. Olha só, pra você aí, que não sabe, você que tá estudando pras carreiras militares, você vai fazer um teste de aptidão física. É importante que você comece a treinar o quanto antes. Não espera a tua aprovação pra treinar pro TAF, senão você vai ser reprovado, bizonho. Presta atenção. Garotinho, depois que eu me formar, depois que eu passar na minha prova, eu vou fazer o TAF e eu paro de fazer atividade física? Não. Durante a tua formação, durante a tua vida militar, você vai fazer teste de aptidão física. Então, continue treinando. Presta atenção, vou te dar alguns bizus aqui que vão te ajudar pra que você não seja reprovado. Você vai fazer, por exemplo, um dos testes, será o teste de flexão. É importante que você procure um profissional de educação física pra te treinar sobre isso, tá? Eu vou te passar algumas orientações. A gente tá num lugar aberto aqui, a gente tá numa praça, pode ser que de repente tem um pássaro, uma pessoa passando e eu precise parar pra respirar. Então, contextualize isso aí. Mas presta atenção no bizu, que é o mais importante. Se liga! Vamos lá, olha só. Eu vou prestar aqui, vou fazer uma flexão. Qual é a posição correta dos braços? Os braços vão ficar abertos, mais ou menos na direção dos ombros. Na hora em que você descer para fazer a sua flexão, você vai até lá embaixo, o cotovelo tem que passar aqui do tronco e depois você vai subir. Será contada uma flexão. Eu vou fazer aqui agora pra você se ligar. Presta atenção. Vem comigo, câmera 2. Olha só. O instrutor, o fiscal, vai chegar pra você e vai dizer, candidato na posição. Você vai ficar na posição de flexão. Então, ele vai dizer, pronto, pode começar. E você vai começar, vai até embaixo e sobe. Uma, dois. E você pode fazer na velocidade em que você conseguir. Você não pode parar como eu estou fazendo aqui. Estou parando que é pra te explicar, mostrinho. Presta atenção. Então, você vai fazer o máximo que você conseguir, sem parar. E ele vai contar as suas flexões. E você vai fazendo o quanto você conseguir, até atingir aí o número mínimo de repetições, pra que você não seja reprovado. Pegou o bisu? Então, se liga. Depois daqui, qual vai ser o outro ponto, garotinho? A gente vai fazer depois barra. Você vai treinar a sua barra também. Garotinho, eu não consigo fazer barra. Você precisa treinar. Por isso, não esqueça. É importante, antes de todos os exercícios e após, você fazer um alongamento. Presta atenção. Estou só agilizando aqui pra que você pegue o máximo de bisu possível em pouco tempo. Só pra te dar essa luz, pra você não se perder. Se liga. Barra fixa. Como que eu vou fazer a barra fixa, garotinho? O teu edital, o edital do teu concurso, vai te dizendo também se o teu concurso tem barra ou não. E a quantidade mínima que você tem que fazer. Você vai chegar na posição da barra. Você vai ficar lá com os seus braços. Nesta posição, essa barra fixa masculina, tá? Nesta posição. E o examinador lá, o fiscal, ele vai dizer, ok. E você vai puxar a barra, passando o queixo da barra. E vai ter uma quantidade mínima de repetições, como eu já te falei. Fica atento a isso, pra você não fazer errado. O que é que você não pode fazer? Não subir por completo. Ficar impulsionando o corpo. Eu vou fazer aqui a forma correta. Como você vai ter que fazer? Fixa, barra fixa. Relaxa aqui, você pode cruzar as pernas se quiser e puxa. Um. Passou. O queixo da barra. Dois. Três. Quando chegar embaixo, conta três. Quatro. E assim você vai fazendo até terminar aí o máximo que você conseguir. Perfeito? Tranquilidade? Qual vai ser o outro teste que você provavelmente tenha no teu edital? O teste de salto. Teste de salto. Presta atenção. Garotinho, como é que eu vou fazer esse teste de salto? Tô perdido. Calma, meu filho. No teu edital vai dizer a quantidade mínima que você tem que saltar. Você vai chegar numa praça como essa. Vai pegar uma trena e medir. Daqui pra lá. Quanto eu vou conseguir saltar? O mínimo. E você vai fazer um salto nesta posição. Dessa mesma forma aqui como eu vou fazer pra você agora. Presta atenção. Você vai fazer o movimento. E logo em seguida você vai saltar o máximo que você conseguir. Sempre passando pra frente. Saltando para frente. Você não pode, cuidado, que lá no teu teste, na hora que você saltar, você não pode voltar. Ou cair. Você saltou. Joga o corpo pra frente pra que você vá a frente. Perfeito? Esse aí é mais um dos testes. Perfeito? Vou fazer novamente pra você. Preste atenção. Você vai marcar um metro, dois metros, o tanto que tiver o mínimo no teu edital. Sempre treine pro máximo, não treine só pro mínimo, tá? E você vai fazer o movimento. Faz um pêndulo. Essa é uma forma que eu gosto bastante. E você vai saltar. O máximo mais distante que você conseguir. Sempre à frente. Este aí é o movimento correto pra que você não seja reprovado. Perfeito? Muito bem. Garotinho, já fiz isso. É... Fiz a flexão. Fiz a barra. Fiz o salto. Outro exercício que provavelmente vai aparecer na tua prova, no teu TAF, seja o abdominal. O abdominal, na maioria das escolas, você vai deitar. Eu vou pedir o câmera pra me ajudar aqui, que eu preciso que alguém pise nos meus pés. Vai acontecer isso lá no seu TAF também. Alguém vai segurar pra você, tá? Então, volta aqui câmera, por gentileza. Vamos aqui. Olha só. Isso, pode pisar. Você vai ficar com os pés nessa posição. O outro candidato, que esteja lá fazendo o TAF também, vai ficar como o meu amigo câmera está aqui. E você vai fazer o seu teste. Depois vocês vão inverter a posição. Ok? Então, você vai ficar na posição de TAF. Com os braços cruzados aqui. Com as mãos nos ombros. O cotovelo vai ter que passar do joelho. Então, você vai... Desceu. Uma contagem. Subiu. Olha o cotovelo passando do joelho. Dois. E você terá um minuto pra fazer esse exercício. Desde que seja bem feito, você pode fazer o máximo que você conseguir. E você vai descer tocando essa parte aqui no solo, tá? Perfeito? E você vai continuar o máximo que você conseguir por um minuto. Obrigado, meu amigo câmera. Show de bola. Aê, meu camarada. Obrigado. Aqui assim, cara. Corujinha é gente óbvio. Beleza? Beleza. Então, olha só. A gente fez aqui quatro exercícios. E você terá ainda um quinto exercício. Geralmente, você tem aí um cinco, um quinto exercício pra você executar. E isso, como eu falei, depende da força. Depende do seu edital. Você tem que verificar o edital do teu concurso. Qual seria o último aqui que eu vou passar pra vocês? A corrida de 12 minutos. Então, você vai correr, talvez num campo, talvez numa pista de atletismo. Você vai correr por 12 minutos e você terá um quantitativo, uma medição mínima pra que você execute nesse período de 12 minutos. Bora lá? Vamos dar uma corridinha? Lembrando, todas as atividades precisam ser acompanhadas por um profissional. E antes de fazer e depois de concluir, faça sempre um aquecimento. Ou melhor, um alongamento. É justamente um aquecimento, né, Bizoninho? Você dá aquela aquecida, fica com o corpo quentinho pra começar a mandar ver aí no seu exercício. Senão, você vai se machucar, sem contar que vai prejudicar no teu desempenho. Vem comigo. Bora pra corrida. Então é isso, galera. Depois que você continuar, terminar a tua corrida, não para de uma vez. Fica se movimentando, alança os braços, vai dando um saltinho leve, tranquilo, relaxa, pra que você não pare de uma vez, tá? Não pare de uma vez. Vai caminhando. Perfeito, garotinho. E agora? E agora, meu camarada? Depois que você tiver feito tudo, tudo da forma correta, é só correr pro abraço e a aprovação do taque tá tranquilo. Então, gostou dessa parada? Gostou do vídeo? Se inscreve no link. Segue aí o material da Corujinha. Segue os vídeos da Corujinha no canal do Estratégia Militares no YouTube. Vem fazer parte desse time super coruja. Vem pra cima que a tua aprovação, a tua classificação é garantida. Tamo juntos! E aí Tchau!